A Prefeitura da Capital ampliou a vacinação contra a Covid-19 para as crianças com 4 anos. A repórter Nesh Castro traz as informações para a gente. Nesh, boa noite para você. A vacina agora vai ser oferecida para todas as crianças nessa faixa etária, certo? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Notícia boa. Todas as crianças com 4 anos vão poder se vacinar a partir da segunda-feira, dia 1º de agosto. A estimativa aqui da Prefeitura de Belo Horizonte é que 13 mil crianças possam receber a dose da vacina. Exclusivamente, 85 centros de saúde vão estar aplicando a dose contra a Covid-19 de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A listagem completa está no site da Prefeitura. Lembrando que todas as crianças que já foram convocadas, como por exemplo, as de 4 anos e 3 anos imunossuprimidas, continuam sendo vacinadas normalmente, levando sempre os documentos necessários, certidão de nascimento ao documento com foto, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Aquela criança que não for com os pais precisa de uma autorização. Notícia boa, né, Carol? Ótimo, obrigada, Nesh. Até daqui a pouquinho. Um jovem morreu...